Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à aula de ontem. Ontem a gente conversou sobre o DFAO nas operações em geral, né? Empresas tributadas no lucro real, no lucro presumido e as suas implicações, a Lei Complementar 190 e todas as impressões com relação ao pagamento do DFAO. Desde a sua origem até a Emenda Constitucional 87, a Lei Complementar, os julgados do Supremo Tribunal sobre o assunto e as impressões de como está no momento atual. Se você não viu o vídeo de ontem e é fácil você buscar para a data, hoje é dia 29, ontem foi dia 28, então é fácil de você achar. Mas de qualquer forma eu coloco ali embaixo no link na descrição para você assistir. Hoje o foco são as empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, afinal de contas, elas pagam ou não pagam o DFAO? É exatamente esse o tema da aula de hoje. Então se você chegou aqui agora, não me conhece, eu sou professora Renata Bili. Eu sou palestrante, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação de Otúlio Vargas, da PUC, da USP, do IBMEC. Sou professora, acabei de dizer, enfim, sou também advogada há mais de 20 anos da área contenciosa e consultiva tributária. Atualmente eu sou conselheira do CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Também sou autora de uma série de livros e artigos científicos e também doutora pela UERJ em Tributação e Finanças. Então vamos ao que interessa e vamos estudar aqui o DFAO no PIS e na CURFIS. Mas antes, você já achou esse tema interessante. Vai lá, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho para notificações de novos vídeos, que todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Então vai lá, te dá um tempinho, vou beber minha água, você vai lá e se inscreve. Se inscreveu? Top de linha. Bom, vamos trabalhar então o DFAO no Simples Nacional. Eu vou fazer um mega blaster resumo aqui do vídeo do DFAO em operações normais. Então a gente estudou que o DFAO, ele nasceu lá na Constituição de 88, e ele traz, no primeiro momento, o pagamento de FAO no estado de destino apenas nas situações de revendas interestaduais para consumidor final contribuinte do ICMS. Recapitulando, antes da emenda condicional, a gente tinha poucas opções, ou melhor, quatro opções. Se a venda fosse interna, você vai dever para o estado onde a operação ocorreu pela alíquota interna. Se a operação é interestadual aí, opa, vendi para revenda. Vendi aparelhos eletrodomésticos para uma empresa localizada em outro estado, uma comercial vai comercializar aqueles eletrodomésticos. Então quando você vende interestadual para revenda, fica tudo para a origem pela alíquota interestadual. Isso não mudou, isso continua assim. O que mudou é ali no meio. Quando você vende interestadual para consumidor final, antes você tinha que avaliar se a pessoa que compra para consumir, se ela é ou não é contribuinte do ICMS na operação própria. Porque se ela for, aí o default sempre existiu. Ou seja, o que é o default? O diferencial de alíquota entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual aplicável na operação. Porque como eu já falei, e recapitulando, ela pode ser de 7, de 12 ou de 4%. Se for 4%, produto importado 4%. 7 a 12 depende de onde vai, para onde vem. Então se está indo do Rio de Janeiro para São Paulo, 12%. Se está indo do Rio de Janeiro para o Ceará, é 7%. Se está vindo do Ceará para cá, é 12%. Então tem toda uma tabelinha que trata sobre as alíquotas aplicáveis. Regra geral, 7 ou 12, dependendo de onde vai. Para onde vem, 4% na importação. Então quando você vende interestadual para revenda, interestadual na origem. Quando você tem a venda interestadual para consumidor final contribuinte, nasce o default. Por quê? Nesse caso, nasce o default porque sempre foi assim. Você vai pagar o quê? A diferença entre a alíquota interna do estado de destino com a alíquota interestadual aplicável na operação. A origem ficou interestadual e aqui vai ficar o diferencial de alíquota. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro ficou 12%, 12%, aqui em São Paulo vai ficar 6%. E está tudo bem. Agora, quando você comprava na qualidade de consumidor final, não contribuinte, pessoa física ou empresas que prestam serviços, por exemplo, o que vai acontecer? Na época não tinha de falta. Ficava tudo para o estado de origem pela alíquota interestadual. Perdão. Ficava tudo para o estado de origem pela alíquota interna aplicável à operação. Estou recapitulando. Antiogamente, se você compra para consumir, você tem a aplicação da alíquota interna e vai ficar tudo para o estado de origem. Quando aquele que compra para consumo não é contribuinte do ICMS. Aí vem todo o comércio eletrônico, que eu já expliquei isso para vocês, toda a regra do protocolo 21, todas as inconstitucionalidades, a gente estudou todas essas jurisprudências, até que vem, então, uma nova emenda mudando todo esse negócio e trazendo hoje a regra que se aplica. A emenda constitucional 87 é uma uniformidade do sistema. Quando você vende para consumo final, seja a criatura que compra, consumidor final, contribuinte ou não contribuinte, vai pagar o de pau no destino. Então, esse cara aqui vai pagar o de pau no destino. Então, houve aqui, para consumidor final não contribuinte, uma nova relação jurídica entre mim e contribuinte, que estou aqui no estado de origem, e aquele outro estado de destino. O valor do tributo, como eu já falei também, ele não muda. O que vai existir é o quê? Repartição de competências. Enquanto aqui ficava 100%, 18% para o Rio, agora o Rio fica com 12%, o destino, no meu exemplo, São Paulo, vai ficar com 16%. São os mesmos 18%, não vai mudar a conta. Só vai ter a repartição da receita tributária. Até para evitar todo esse conflito, por conta de todas as questões eletrônicas e do comércio eletrônico que a gente já assistiu, por isso que é importante que você assista o vídeo anterior. Então, hoje, consumidor final, contribuinte ou não contribuinte, vai pagar o diferencial de alíquota no estado de destino. A alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual na aplicável àquela operação. No meu exemplo, Rio e São Paulo, a alíquota interna de São Paulo menos a alíquota interestadual, 12, e os 12 alíquotas interestadual ficam na origem em Rio de Janeiro. Tranquilo? Tranquilo. A partir de quando vai pagar, como a gente viu, veio a emenda condicional, veio o convênio 93 de 2015, previu um monte de coisa, o Supremo já declarou esse troço inconstitucional, a gente já sabe, modulação dos efeitos para 2022. A lei complementar que para regulamentar essa matéria é para ter vindo ano passado, não veio? Veio quando? Esse ano? Janeiro deste ano, dia 4, publicado no dia 5 de janeiro. E aí, aplica o quê? Anterioridade nonagesmal? Anterioridade de exercício? A gente viu isso tudo no vídeo de ontem. Recapitulando, a lei, ela traz os 90 dias, tem Estado que acha que não tem que aplicar 90 dias, cobra imediatamente, e tem Estado que falou, opa, vou esperar aqui os 90 dias. Para aqueles Estados que não esperaram, os contribuintes buscaram a tutela jurisdicional para o quê? Para pagar depois dos 90 dias. E a maioria deles conseguiu. O problema é, pago em 2023 ou começo a pagar agora em abril? Pois é, né? É essa a questão. Os contribuintes do lucro real do presumido, eles entraram com a ação, muitos conseguiram a tutela jurisdicional, o Alexandre de Moraes avaliou e afastou as cautelares nas duas ADIs que foram propostas sobre esse assunto, e os tribunais de justiça estadual começaram o quê? Agafar seus liminares e cair as liminares nesse sentido. Com exceção de um Estado ou outro que ainda se mantém. Então, a maioria entende que não tem que aplicar a anterioridade de exercício, poucas decisões ainda se mantêm para aplicar a anterioridade de exercício, você só cobrar no ano que vem por entender que é a instituição de um tributo novo. O aumento da carga tributária, o que a gente viu também no vídeo anterior, que na verdade não existe nenhuma coisa nem outra. Houve sim uma nova relação jurídica, mas sem aumento de tributo e sem instituição de tributo novo. Dentro da minha percepção, como eu já comecei com vocês. Então, os contribuintes entendem que, a partir do momento que tem uma lei complementar e fixa, a relação jurídica, você só vai aplicar depois. Mesmo que exista uma lei sua, o Estado segura onda aí e vai tributar depois. O Estado, por outro lado, assim como a maioria dos ministros do Supremo, que a gente já sabe como eles pensam, porque eles já editaram votos nesse sentido, o que eles falam? Não, não estou dizendo que a lei do Estado é impunicional. Ela fica com a sua eficácia suspensa. Então, basta que haja a lei complementar para você voltar a cobrar. Por isso que aqueles Estados querem cobrar o quê? Imediatamente. Mas a maioria deles esperou os 90 dias, já estão cobrando, os contribuintes buscam a tutela judicial para não pagar. E aí está essa loucura, né? Alguns ganham, outros não. Certamente isso vai acabar no Supremo de novo para dizer, afinal de contas, quem se paga ou não paga, de que forma, afinal de contas, se aplica a anterioridade de exercício ou não. Minha percepção não vai aplicar. Mas tem que apresentar ao cliente, tem que ajuizar a ação, que no final das contas o Supremo decide, pode ser que ele decida favoravelmente, quem não entrou com a ação vai ser prejudicado pela modulação. Então, entre em coação, embora eu particularmente não acredite nessa tese. Agora, isso tudo aí se aplica para as empresas do Simples Nacional? As empresas do Simples Nacional elas estão regulamentadas com o de pluma própria, que é a lei complementar a 126, 123, que trata do regime simplificado. Segundo essa norma, você vai pagar uma alíquota única, um monte de tributo. Ou seja, está lá naquela alíquota única, o quê? O Imposto de Renda, a CSL, o PIS, a COFINS, a Patronal, o ICMS, se você for comércio, ISS, se você for serviço, e o IPI, se você for indústria. Então, quer dizer, está tudo lá dentro. Hoje em dia, o Simples Nacional não é tão simples, né? Hoje você tem que calcular a receita bruta dos últimos 12 meses, multiplicar pela alíquota alíquota do seu faturamento, que você vai olhar lá na tabela, acha o fator a deduzir, diminui e divide pela receita bruta dos últimos 12 meses. E aí você encontra a sua alíquota efetiva sobre a qual vai incidir sobre o seu faturamento mensal. E aí você vai pagar o seu Simples Nacional, a Alíquotas, é assim. Quando é uma operação interna, não tem problema. Mas quando é uma operação interestadual e a empresa que está aqui comprando é do Simples Nacional. Será que ela pode dizer eu sou do Simples, não vou pagar o de pau? Lembrem que hoje, o que acontece? Se essa empresa aqui é consumidora, afinal, contribuinte ou não do ICMS, tem de pau. Mas ela é do Simples Nacional. E aí? Será que eu posso alegar uma norma especial, a Lei Complementar 123, para me suprimir o pagamento do de pau? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu não sou adquirente, eu sou vendedora. Quem está vendendo para o Estado X e o interesse estadual é uma empresa do Simples Nacional. E se eu estou vendendo, eu tenho que pagar de pau no destino? Eu estou sujeita ao pagamento do de pau quando esse destino aqui é consumidor final não contribuinte do ICMS? Porque se ele for contribuinte, quem vai pagar o quê? É o cara que está aqui. É isso que a gente vai trabalhar aqui. No tocante ao Simples Nacional como um todo. Nós falamos no vídeo anterior, vou colocar o link na descrição para você ouvir que está bem legal, bem detalhado para você entender o de pau em todas as situações. Aqui, versa sobre o Simples Nacional. Embora agora nesse primeiro momento eu fiz um belo resumo para você não cair aqui de paraquedas se você não assistiu o vídeo anterior. Então vamos pontuar. Primeiro, a aquisição. O cidadão que está aqui ele é contribuinte do Simples Nacional. Ele compra para revender. o que acontece? Você compra para revenda fica tudo no estado de origem. Então esse cara aqui não está pagando nada. Então não é nessa situação. Eu sou o Simples Nacional, eu sou o consumidor final, contribuinte ou não do ICMS. E aí como é que fica? O que diz essa reta? Quando você compra consumidor final ou não? Alíquota interestadual na origem de pau no destino. mas quem é que vai pagar o de pau no destino? Se eu sou consumidor final não contribuinte, eu sou uma empresa do Simples Nacional que faz gráfica, uma gráfica, compra um papel. Gráfica. Comprou tinta. É ela que ela comprou. Comprou lâmpada para alocar as suas instalações elétricas. Ela compra na qualidade de consumidor final. O que a Constituição fala nessa situação? Quando esse cara aqui é consumidor final não contribuinte, quem que vai pagar o ICMS na origem ou perto do destino? É o cara que vendeu. Então o remetente é que tem que pagar lá. E se o remetente aqui não sou empresa do Simples Nacional, vamos imaginar que eu não seja. Eu vou pegar e vou recolher lá no estado de destino. Agora eu que vendi estou uma empresa do Simples Nacional. Teoricamente eu deveria pagar lá, mas eu estou no Simples. Eu já pago ali toda aquela tributada toda numa alíquota só. Será que eu também vou ter que pagar nada obstante de já ter pago aquela alíquota única? Vou ter que pagar de pau? No destino? Esse é um ponto. Agora eu aqui sou uma empresa qualquer vendi aqui para uma empresa do Simples Nacional adquirente Simples Nacional e esse adquirente aqui ele é contribuinte do ICMS na operação própria. Ele é um vendedor e ele compra para consumir. Nessa situação quando o adquirente consumidor final contribuinte a constituição manda na qualidade responsável tributário quem vai recolher ao destino quem adquire não quem remete. Então esse cara que está na ponta de cá ele é responsável tributário para recolher o de pau no destino por força do que diz o próprio texto da constituição. Nesse caso quem adquireu é uma empresa do Simples será que ela pode dizer eu sou empresa do Simples Nacional eu já estou sujeito a um regulamento então não vou pagar de pau na qualidade responsável. São esses dois pontos que a gente tem que avaliar. Vou começar por esse último que é o mais fácil. Eu comprei na qualidade consumidor final contribuinte. Eu sou responsável tributária para recolher o de pau no destino porque eu já tenho inscrição estadual aqui e é mais fácil para o fisco estar ali fiscalizando o recolhimento. Percebam gente o Simples Nacional é para a operação própria você vai recolher de acordo com aquilo que você vendeu. Aqui você não está vinculado à operação própria a lei que te atribui a qualidade responsável tributária pelo recolhimento do de pau em razão de uma regra constitucional. Então esse cara que vendeu ele é um contribuinte ele vai pagar os 12% aqui. Na verdade ele é um contribuinte dos 6% de lá também porque a operação é uma só. Só que enquanto eu sou contribuinte responsável para pagar alíquota interestada na origem aqui no destino eu sou contribuinte dos 6% mas quem vai pagar não sou eu. A lei atribui a um terceiro a responsabilidade pelo recolhimento adipoente. Então percebem que são duas relações jurídicas diferentes. Então a empresa que comprou aqui do Simples Nacional vai ter quem recolheu de pau independente do regime em que elas se encontrem se é simples ou se é lucro real ou se é lucro presumido não interessa porque aqui a qualidade que a lei me ostenta é a questão vinculada à responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Tanto que você vai fazer um encontro de contas esse cara aqui ele vai te pagar mas você vai cobrar dele o valor que você está pagando na hora de você remunerar você vai descontar o valor e vai refaçar os cofres públicos se não está fazendo isso está fazendo errado então no final das contas você paga com o meu dinheiro e no final o que? Tudo está certo você não pode se portar ao não recolhimento aliás foi exatamente o que definiu os tribunais superiores sobre o assunto anotem aí o número do precedente que trata sobre a aquisição interestadual por empresa do simples nacional foi exatamente o que eu disse agora que é o tema 517 recurso extraordinário 97 08 21 do Rio Grande do Sul o relator foi o ministro Edson Fachin e foi julgado no dia 19 de na verdade foi julgado foi publicado no dia 19 de agosto de 2021 está fazendo quase um ano aqui o que o ministro ele vai dizer acompanhado pelos demais ministros do Supremo não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que a lei complementar federal autoriza a cobrança do diferencial de alíquota o diferencial de alíquota consiste no recolhimento ao estado de destino da diferença entre alíquota interestadual e interna de maneira a equilibrar a partilha do ICMS nas operações com os diversos entes federais trata-se de um complemento do valor do ICMS devido na operação logo ocorre a cobrança de um único imposto calculado de formas distintas um pouquinho para cá um pouquinho para lá não ofende portanto a técnica da não acumulatividade e a vedação apropriação aquela transferência ou compensação de créditos abrangidos pelo símbolo nacional inclusive a questão do diferencial de alíquota de acordo com o que diz o próprio artigo 23 da lei complementar 123 de 2006 continua o ministro tratando que é inviável a adequação parcial ao regime adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com menor carga simultaneamente ao não recolhimento do diferencial de alíquota nas operações interestaduais a opção pelo símbolo nacional é facultativa e a tomada do âmbito da livre informação do planejamento tributário devendo-se portanto arcar com os ônus e os bônus com os ônus e bônus dessa escolha empresarial à luz do que determina as normas fixou-se portanto a tese de que é constitucional a imposição tributária do diferencial de alíquota pelo estado ao estado de destino na entrega da mercadoria em seu território devido por sociedade empresária do símbolo nacional independente da posição em que ela se encontre na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação de crédito então se você aqui é adquirente eu não tenho como te furtar ao não recolhimento do tributo só pelo fato de eu ser uma empresa do simples nacional a lei permite que você vai ter que recolher o de FAO ali na qualidade como eu falei de responsável tributário situação muito diferente é aquela em que você vende você empresa do simples nacional está vendendo aí eu estou falando de débito seu você já está vendendo o seu faturamento é uma alíquota única paga uma guia só e acabou aí você está pagando aquela alíquota única só que você vende agora para quem? para consumidor final não contribuinte e a lei manda a constituição manda melhor dizendo que você remetente pague de FAO lá no destino aí você vendeu para consumidor final não contribuinte você é uma empresa do simples nacional você já pagou a sua guia bonitinho e lá na entrada estão te recolhendo estão te cobrando de FAO percebem que é diferente agora o convênio 93 o que ele disse além de ter criado todas as regras para as empresas em geral ela manda que a empresa autante pelo simples nacional também deva de FAO no destino as empresas gritaram e obviamente o que fizeram uma série de empresas buscaram a tela jurisdicional tem uma DI que tratou sobre esse assunto a 5464 salvo engano que ela vai tratar exatamente o que olha só a DI 5464 do Distrito Federal que vai pedir a suspensão das regras do convênio para que as empresas optantes pelo simples nacional não tenham que recolher de FAO do destino primeiro que a lei complementar 123 não fala nada sobre isso e eu já estou pagando dentro do regime simplificado e pagar mais ainda não faz sentido dentro do sistema do simples nacional tanto é verdade que o ministro relatou desta DI salvo engano foi o Toffoli eu já já vou conferir para vocês mas acho que foi o Toffoli o que ele vai fazer imediatamente ele suspende os efeitos daquele dispositivo da convênio ainda que trata sobre esse assunto salvo engano se foi nos idos de 2016 eu vou dizer para vocês exatamente aqui para vocês estarem com as datas certinhas no caso aqui da concessão isso foi no dia 17 de fevereiro de 2016 sim foi o ministro de Estófoli quando ele concedeu a medida cautelar nos autos da DI 5464 do distrito distrito federal então é esse aí mesmo o número para vocês anotarem certo então as empresas do Simples Nacional a partir de fevereiro de 2016 pagaram de recolher esse DIFAL porque estava suspensa quando veio a decisão conjunta depois de ter analisado o RE que trata das outras empresas inclusive do Simples Nacional que foi aquele outro RE que agora eu não vou lembrar o nome de qual mas vou te dizer aqui agora que foi o RE 128 70 19 do distrito federal quando então esse RE que trata da incondicionalidade das cláusulas do convênio para as empresas em geral e a cláusula nona do Simples Nacional ele recorta a cláusula nona que está sendo também analisada na DI 5469 aí é outra a 5464 fala do Simples eu ganhei o Toffoli me deu o que? a suspensão da vigência do dispositivo do convênio para pagamento para as empresas do Simples Nacional que deixaram de recolher no tocante as demais cláusulas do convênio não teve suspensão então as empresas tiveram que brigar mesmo para tentar obter aquelas liminares e agora o Supremo no dia 25 de maio de 2021 o que ele diz? ninguém aqui tem que pagar de falta porque falta a lei complementar para esse fim no tocante as demais empresas ele fixou um prazo teoricamente para o legislativo assim fazê-lo tanto que de maio ele modulou para 2022 ressalvando aquelas empresas que eventualmente estivessem com ações em curso então quem não tinha teve que pagar de falta mesmo sabendo que estava errado até o final do ano aí veio a lei complementar 190 mudando a história que foi o objeto do nosso vídeo anterior então a ADI 5469 do Distrito Federal o que que essa ADI ela vai te dizer com relação simples especialmente né essa ADI ela vai tratar assim como tratou o RE no caso a repercussão geral sobre essa questão ela vai falar que a lei complementar ela é prevista no 146 ela vai limitar com o pito de competências ela vai estabelecer as normas gerais e do tocante ao ICMS mais ainda como eu já disse né o 155 da Constituição ela vai determinar que cabe uma lei complementar para situações muito específicas no tocante ao ICMS então eu preciso de uma lei complementar existe uma inconstitucionalidade formal daquele convênio motivo pelo qual ele foi declarado inconstitucional então ele vai dizer que veio a emenda constitucional 87 de 2015 muda cada parafernalha toda e atribui ao remetente a obrigação do pagamento de default ao que? naquelas operações entre estados para consumidor final não contribuinte e aí eu vendo simples nacional como é que fica tanto que foi declarada inconstitucional né todas as clausas tanto para as empresas inclusive a do simples e modulou-se os efeitos para as empresas em geral para 2022 e para a cláusula nona que trata do simples nacional não foi modulação foi diferente no caso ele modulou a partir da data da concessão da medida cautelar nos autos daquela outra DI a 5464 que foi no dia 17 de fevereiro de 2016 então ele fez retragir os efeitos da decisão até a concessão da medida então todo mundo que não recolheu de falta desde 17 de fevereiro de 2016 não vai ter que recolher nada ele está abarcado por essa nota quem entrou com a ação até essa data 17 de fevereiro de 2016 vai poder obter a repetição do indébito dos 5 anos anteriores mas aí não é tanta coisa né perceba que só tem um aninho o convênio o convênio veio em 93 2015 então tem um períodozinho ali em que vai poder repetir caso tenha sido pago e ajuizar da ação até 17 de fevereiro de 2016 quem não fez isso vai perder aquele período faz um pouquinho tempo e a partir de então se não pagou não tem que pagar porque retroagiu até a data da concessão da cautelar nos autos da DI 54 64 do Distrito Federal a pergunta que não quer calar aqui é veio a lei complementar 190 certo a lei complementar 190 ela veio trata da questão tem a loucura se é 2023 se é agora que a gente já viu será que essa loucura toda também se aplica às empresas do Simples Nacional tudo bem eu sou empresa do Simples Nacional agora tem a lei complementar e eu vou pagar sim ano que vem ou sim ou o Estado entende que não tem você não ganhou ou eliminar não vai pagar agora 90 dias depois abriu será que essa mesma polêmica se aplica às empresas do Simples Nacional eu te digo que na minha percepção não por quê porque a lei complementar 123 ela não trata sobre o pagamento de fauna venda ela não trata sobre isso então não tem uma autorização legal na lei do regime especial que me mande pagar fora dos seus lindes e se não tem não tem que pagar eu vou pagar do jeitinho ali minha alíquota única bonitinha aqui acabou essa regra não serve para mim que eu tenho regime especial a norma especial se sobrepõe a norma geral e a lei complementar 190 quando ela veio ela podia ter tratado das empresas do Simples Nacional e com isso alterado ou incluído algum dispositivo na 123 dizendo que diferencial de alíquota naquelas situações abarcaria inclusive as empresas optantes pelo Simples Nacional que deveriam pagar nada obstante a sua alíquota única o default no destino quando tivessem as vendas interestaduais para consumidor final não contribuídos podia ter feito? podia fez? não então a norma ela não trata uma linha sobre esse assunto nem a 123 nem tampouco para adequar a possibilidade a 190 venda então na ausência de um diploma que preveja que aquela nome especial deixa de vigir eu não posso fingir que ela não existe então as empresas do Simples Nacional na venda para consumidor final não contribuinte não tem que pagar diferencial de alíquota no destino ela já está pagando do jeito dela diferente do caso quando eu adquiro na qualidade de consumidor final contribuinte agora eu sou responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquota na qualidade responsável daquela situação aqui contribuinte aqui deve o valor total ele divide o valor aqui fica 12 lá fica 6 eu pago 12 aqui os 6 aqui quem vai pagar é você mas eu não deixei de ser contribuinte por causa disso e se eu sou empresa do Simples Nacional não posso me suprir ao recolhimento daquele tributo por uma questão muito simples eu tenho um regime o regime nada fala nessa situação aliás pelo contrário o artigo 23 da lei complementar 123 ela permite que você recolha na qualidade de adquirente independente do seu regime me parece bem razoável essa definição dada pelo Supremo agora quando você vende aí não aí não vem a me querer cobrar de fal no destino quando você compra na qualidade de consumidor afinal não contribuinte e aí quem tem que pagar é o que? quem remete e quem remete é a empresa do Simples a lei complementar 123 não previu essa hipótese nem é 190 para adequar então na ausência de normas sobre o assunto as empresas optantes pelo Simples Nacional não devem pagar o de fal no destino no momento da venda interestadual para consumidor afinal não contribuinte e se ela vende para consumidor afinal contribuinte esse cara aqui ele vai ser o que? o responsável tributário seja ele lucro real seja ele lucro presumido seja ele Simples Nacional seja ele governo seja ele quem for porque ele não pode se valer de uma imunidade se valer de uma isenção se valer de um regime especial para não pagar o tributo que é decorrente da cadeia da repartição do valor na qualidade responsável tributária é isso meus caros eu acho que ficou claro aqui para vocês quando as empresas do Simples Nacional devem pagar o de pau adquirir consumidor final contribuinte operações entre estado eu tenho que pagar o de pau no destino mas eu estou vendendo empresa do Simples Nacional para consumidor final não contribuinte agora que tem que pagar o remetente se eu sou empresa do Simples Nacional mesmo agora com a lei complementar 190 não há que se falar em cobrança destas empresas primeiro porque a 123 não previu e segundo porque a lei 190 também não fez qualquer ressalva ou previsão com relação às empresas do Simples Nacional motivo pelo qual o diploma especial prevalece sobre o diploma geral e na venda não há que se falar em cobrança do de pau das empresas do Simples Nacional quando vendem a consumidor final não contribuinte do ICMS essas são as minhas impressões caso você tenha algum estado que esteja eventualmente cobrando você já tem aí a tese para você buscar tutela judicial e muito provavelmente você vai obter eliminar e eu acredito que vai ganhar um provimento favorável para o penal disso tudo pelo menos tem sido essa a orientação dos tribunais provavelmente a do Supremo que não disse textualmente o que eu estou te dizendo mas dentro de uma linha lógica de raciocínio não me parece que exista outro raciocínio lógico a se chegar é isso é isso meus caros então fique com essa busquem aí a melhor informação ao seu cliente trouxe então esse vídeo para diferenciar as empresas do Simples Nacional para as empresas em geral se você não assistiu outro vídeo vai lá na descrição vai estar o link do vídeo para você encontrar porque esse aqui tratou especialmente ainda que uma pincelada lá no outro vídeo para você entender as regras aplicáveis ao default para as empresas adicurentes ou para as empresas vendedoras do Simples Nacional é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje uma boa noite até o próximo vídeo e não esquece vai lá se inscreve no canal aciona o sininho e se gostou dá aí uma curtida aqui no nosso vídeo muito obrigada até a próxima a gente se vê no próximo vídeo